Não tenha medo de dizer a verdade Deus é o seu coração Não tenha medo de dizer a verdade Deus te ensina e sabe da liberdade Não se prenda só em sua aparência Deixa de lado a ilusão Deus é o seu coração E você Jesus vai libertar De todas as trevas que há no seu coração E enfim sua luz irá brilhar E você vai acreditar Que Jesus é amor Que Ele te salvou E você Jesus vai libertar De todas as trevas que há no seu coração E enfim sua luz irá brilhar E você vai acreditar Que Jesus é amor Que Ele te salvou Caminha com sabedoria Pois na dor Deus mostra alegria Para cada coisa um tempo no mundo Não tenha pressa de acertar O seu tempo vai chegar O seu tempo vai chegar E o Deus a luz irá brilhar E o Deus a luz irá brilhar A te conquistar A te conquistar O seu tempo vai chegar O seu caminho E a cada passo você vai sentir A força do céu a te construir Que bom que tá